Tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, o meu nome é Márcio, aqui do canal Assistec e do Resultado Nerd. O que eu quero falar com vocês hoje? Como eu tô vendo alguma dificuldade de alguns amigos meus, algumas pessoas me pediram, eu vou fazer pra vocês hoje aqui um pendrive bootável do Mac. Sim, aquele, se você quer formatar o teu Mac do zero, acha que tá com vírus, então, é uma dificuldade pra você ter o pendrive, não vai ser mais não. Agora a gente vai fazer o pendrive juntos, tá? Nesse caso aqui vai ser o pendrive do Monte Rei. E serve também pro Big Sur, pra todos os outros, ó. Essa é a maneira definitiva pra você fazer um pendrive bootável, tá bom? Vamos lá, o que a gente vai precisar? Primeiramente, a gente vai precisar da imagem. Eu vou deixar aqui no link na descrição pra vocês, o link, onde você pode estar descarregando algumas imagens do Mac do site totalmente seguro, tá bom? E outra coisa, já que você gosta de tutoriais e aprender esse tipo de coisa, dá uma forcinha pra gente aqui no canal, se inscreve, deixa o joinha, larga o comentário ali de qual vídeo você quer que a gente faça, que a gente vai estar desenvolvendo um monte de vídeos de review, e ferramentas pra técnicos, ferramentas, drone, ferramenta de bancada de elétrica, um monte de coisa legal, tá bom? Vamos lá, dá essa força aí. Bom, antes de mais nada, vamos lá, rapidão. A gente, eu vou partir da ideia que você já tem descarregado no seu Mac a imagem, que você já clicou no link que eu mandei ali, você já baixou ela, e agora vai começar a fazer, tá bom? Então tá, vamos lá. Primeiramente, depois que você baixa essa imagem, que é com esse softwarezinho aqui, ok? Don't load the full driver, full installer, ele funciona muito bem pra... Lembrando que você tem que estar com o Mac ativo, né? Qualquer versão. Depois que você baixa, no caso aqui, eu baixei a do Monterrey, nós vamos... Onde é que ele baixa, Márcio? Ok. Onde ele baixa é aqui dentro, na caixinha aplicativos. Quando é do Mac, quando ele abre aqui, você vai ver que eu já tenho o do El Capitan, Monterrey, Adesso, em questo ponto aqui, eu já baixei ele, né? O que a gente vai fazer? Vai clicar com o botão direito e esquerdo do mouse, depois com o direito, vai mostrar conteúdo do pacote, aqui tá em italiano, mas vai mostrar conteúdo do pacote. Depois que você abrir ele, você vai ver a pastinha aqui, Contents. Você vai abrir ela. Depois, aqui dentro, você vai achar essa pastinha aqui, ó. Resources, ok? Eu não sei falar inglês, gente, mas dá pra entender, ok? Tudo bem. Nós vamos usar esse aqui, ó. Create, create, install, media. Esse aqui, tá vendo? O que nós vamos fazer agora? A gente vai aqui na barrinha de pesquisa do Mac e vai botar Terminal. Ok? Ele tá aí em italiano, mas não tem problema. Depois que você abrir o terminal aqui, você vai... É um comando muito simples. Eu vou deixar ele aqui na descrição pra vocês, tá? Você vai escrever sudo, ok? Espaço. Depois, você vai arrastar isso mesmo. Só arrastar. Pegar aqui e colocar aqui dentro, ó. Tá vendo? Ok. Tá vendo ali? Depois, você vai mexer com a setinha do mouse aqui, só pra deselecionar. Ele já tá com espaço ali. E aí, você vai fazer o quê? Você vai dar dois sinaizinhos de menos no teclado, tá? Vai escrever volume, ok? E vai dar um espaço. Aqui o comando já tá pronto. Eu poderia só colocar o nome do meu HD, do meu harddisk, do meu pendrive, do que eu quisesse, pra ele jogar essa imagem lá dentro. Mas eu posso também arrastar ela. Como eu vou usar esse pendrive aqui, que tá aqui, eu vou só arrastar ele aqui dentro, ok? Olha lá. Ele já tá prontinho. Aqui, você vai reparar, sempre vai ter o nome do seu pendrive, tá? O nome do seu pendrive. Depois que você faz isso, é só você dar um enter. Ele vai pedir a password do teu Mac. Você vai dar um enter. Ele vai perguntar aqui pra você se você quer realmente formatar. Você vai dizer que sim. Ok? Clicando no Y, vai dar um OK. Bom, daqui pra frente, gente, ele tá fazendo o processo todinho de formatação. Ele vai chegar aqui assim, vai dar 20, 30, 40, 60%. Depois ele vai fazer os comandos todinho pra instalação. Não se preocupa que isso aqui demora um pouquinho. Eu não vou deixar acontecer pro vídeo não ficar grande. Mas vou pedir pra vocês aí, então, é só esperar que vocês vão poder usar. Se tiver alguma dúvida, algum problema, manda aí nos comentários. Manda aí que eu vou tentar resolver com vocês. Vou pedir pra vocês não se esquecer de se inscrever no canal, gente, porque o canal é novo. E automaticamente eu tô precisando ver o que vocês querem de vídeo aí. Dá um like, conversa, fala tudo aí do que vocês precisam. Deixa o comentário de vocês, que assim a gente vai estar fazendo o vídeo sempre bem intuitivo pra vocês, tá bom? Abraço do Márcio pra vocês. Tchau, tchau.